O PODER DA RECIPOCIDADE Inclusive vou deixar para quem não me conhece, meu nome é Vilela Duarte, eu sou o presidente desse projeto, para vocês terem noção como que a reciprocidade é algo tão forte, tão poderosa, que todas as vezes que nós desenvolvemos um desejo de fazer o bem às pessoas, de procurar ajudar as pessoas, independente do que elas possam nos ajudar, nos abençoar, você começa a perceber que outras pessoas se levantam ao seu favor, te ajudam. A última experiência sobre reciprocidade em que eu posso dividir com vocês é justamente o fato de estar ajudando e colaborando com tantas pessoas através desse projeto, que é um projeto que visa estender a mão para o próximo, dividir conhecimento, fazer com que o pequeno empresário se torne grande e que o grande possa se manter no mercado de trabalho. Então, há pouco tempo atrás, o meu carro foi furtado no centro de Vila dos Teles, em São João de Meriti, onde eu moro, agora em fevereiro de 2020. Graças a Deus, sabe que Deus abençoou a vida da minha mãe, minha mãe conseguiu comprar um carro melhor para ela e ela me passou o outro carro que ela tinha, um pouco mais antigo, que é uma Paleo Weekend, maravilhosa, linda. E, automaticamente, o Eliel do Insufilme, que é um amigão nosso também, que trabalha com o Insufilmes ali em Vila dos Teles, ele já se prontificou em colocar o Insufilme, me indicou uma pessoa para poder me abençoar também com o alarme do carro. As pessoas estão se mobilizando para poder me abençoar, para me ajudar. Eu não posso deixar de agradecer, principalmente, em primeiro lugar, a Deus por ter me dado toda essa estrutura, esse grupo maravilhoso que tem ajudado um ao outro, que tem dividido conhecimentos, que tem ajudado as empresas a se estruturarem, se organizarem nas documentações, a conseguirem diversos tipos de resultados. Todo um processo de trabalho foi desenvolvido, está sendo desenvolvido através da Uperge. Eu quero agradecer também a minha família, dizer para minha esposa Glauci, que eu a amo demais e agradeço a ela por ter me ajudado, me apoiado em todos os momentos difíceis da minha vida. E os meus filhos, Rafaela e o Christian, meu filho Christian, fica na loja para mim, fica lá no meu escritório tomando conta lá da loja para poder, muitas das vezes, eu sair, resolver alguns problemas, investir. Ou seja, valorize a sua família, dê valor à sua família em primeiro lugar. E as pessoas também, sabe, que te rodeiam, procura dar oportunidades, abre oportunidades para elas, ainda que você não receba nada em troca. Mas eu quero dizer para você que o poder da reciprocidade é algo fantástico, ela é algo que realmente pode mudar a vida de muita gente. Inclusive, eu quero também agradecer a RS Tudo de Moedas, que me deu esse anel muito legal aqui, esse anel aqui como símbolo da presidência desse projeto. Agradecer também ao Bruno Ramos, que tem me ajudado bastante, que abriu as portas de todo o estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos conhecer outros grupos, outras pessoas, e dividir experiências, fazer um network legal. Que hoje o Bruno Ramos, da BR7, hoje ele é o vice-presidente desse projeto. Então, dia 18, segunda-feira, 18 de maio de 2020, a UPERJ está fazendo um ano de vida. Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Eu sei que ele vai fazer muito mais, porque o nosso projeto, ele é um projeto muito grande, que visa trazer uma estrutura para poder ajudar, sabe, a todas as empresas a crescerem, a se organizarem. Nem tudo é dinheiro, sabe, mas nós sabemos que o dinheiro, ele vai ajudar a gente, sabe, a nos manter. Mas o mais importante de tudo é você fazer uma boa amizade, você realmente ter um sentimento recíproco no teu coração. Hoje nós temos, dentro da UPERJ, nós temos a UPERJ Social, onde coletamos alimentos, direcionamos para as pessoas que estão realmente em necessidade. E temos também a UPERJ Balcão de Empregos, onde recebemos várias vagas de emprego, de empresas de RH, para poder trazer e dar oportunidade para outras pessoas. E eu quero agradecer a toda essa estrutura que está se formando no nosso sistema EAD, que está em construção. E Deus tem muito mais para poder trazer um prazo bem breve. Dá essa força para a gente aí, compartilha esse vídeo e leva para as pessoas essa esperança de vivermos uma vida recíproca, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Fique em paz. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.